Então pessoal, resolvi aqui a questão 38 da lista 3, é um circuito de primeira ordem. Lembrem que sempre a gente precisa primeiro determinar a nossa variável de interesse, isso aí seja em circuito de primeira ordem como de segunda ordem, sempre que eu tiver um indutor, um capacitor, as minhas variáveis de interesse são sempre corrente no indutor e tensão no capacitor. Então aquele V0 ali que está sendo pedido no exercício, vocês deixam ele de molho no começo do exercício, resolvam primeiro a variável de interesse, que no caso aqui é a corrente nesse indutor, e a partir da corrente do indutor que vocês vão determinar o V0. Certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar onde vai estar o meu IL, vou determinar aqui o sentido, vou botar aqui para baixo. Isso aqui vai ser o meu IL de T. Eu sei que o meu IL de T, para um circuito de primeira ordem desse tipo, ele vai ser o IL de infinito, mais o IL de 0, menos o IL de infinito, que multiplica a E na menos T sobre Tau. Onde para um circuito do tipo RL, o Tau é L dividido por R. Então aqui eu vou ter que determinar a condição inicial, a resposta forçada e a constante de tempo. Então eu vou começar aqui no T menor do que zero, para calcular a condição inicial. Vocês podem ver que ali, quando aquela chave estiver fechada, o meu resistor de 2 Ohms vai estar em paralelo com um curto circuito. Então esse resistor cai fora do meu circuito. Eu vou ficar com um circuito desse tipo aqui. 10 volts. Vou ir redesenhando aqui para vocês enxergarem melhor. 6 Ohms. Aqui ficaria esse resistor de 3 Ohms, que está conectado no negativo da fonte. Aquele resistor em paralelo com o curto vai virar um curto, que vai vir para o meu indutor. O meu indutor é um curto também, porque ele vai estar em regime permanente. e conectado nesse ponto aqui. Certo? E aqui estaria o meu IL D0. Certo? Então vocês podem ver que esse curto do indutor, ele fica em paralelo com o meu resistor de 3 Ohms. Então daqui eu consigo já achar o meu IL D0, que ele vai ser 10 dividido por 6. Se vocês não conseguirem enxergar algum desses pontos que eu estou comentando aqui, vocês podem perguntar, tá pessoal? Então fica 1,666 Amperes. Agora eu vou calcular para o meu T igual ao infinito, eu vou calcular a resposta forçada. que é, digamos, exatamente o mesmo circuito ali de cima, só que com aquela chave aberta. Quando a chave abrir, eu vou ficar com esse circuito aqui. Vou ficar com 10 volts. 3 Ohms aqui. Agora, quando aquela chave abrir, eu vou ter aqui desse terminal do resistor de 3 Ohms, eu vou ter um resistor de 2 Ohms, né? E o meu indutor seria um curto, né? E aqui estaria o meu IL de infinito, tá? Então agora, para eu calcular esse IL de infinito aqui, eu posso associar em paralelo, né? 3 Ohms com 2 Ohms, né? Vai ficar 1,2 Ohms, tá? Mais 6 ali, é 7,2 Ohms no total que eu tenho, né? E daí, fazendo 1 sobre isso vezes 10, eu tenho a corrente aqui. A corrente é 1,3888 amperes, tá? Para calcular o IL de infinito ali, eu faço essa corrente vezes 3 dividido por 5, né? Que é divisão de corrente. Então daqui eu acho que o meu IL de infinito é igual a 0,8333 amperes, tá? E nesse circuito aqui, né? Para T maior do que zero, eu vou obter ali o meu Tau, né? Só que daí eu desabilito as fontes independentes, né? Então, digamos ali, minha fonte de tensão vira um curto, né? Fico aqui com 6 Ohms, aqui 3 Ohms, 2 Ohms por aqui, e aqui estaria o meu indutor de 4 Ohms, né? Então vocês podem ver ali, ó, que 3 está em paralelo com 6, né? 3 paralelo com 6, fica um resistor de 2 Ohms, esse resistor fica em série com outros 2 Ohms, né? Então a resistência vista dos terminais do meu indutor é 4 Ohms, tá? Então calculando o Tau, né? Que é L sobre R, vai dar 1, 1 segundo, né? O indutor é 4 Enr, e o resistor é 4 Ohms, tá? Então eu vou calcular agora aqui, aqui para a esquerda, a resposta completa, tá? Então a resposta completa, né? O meu IL de T, ele vai ser igual ao IL de infinito, né? 0,8333, mais IL de 0, que é 1.666, menos o IL de infinito, que é 0,8333, isso aí, se não me engano, vai ficar 0,8333 também. Então é o mesmo número, né? Então é mais 0,8333, que multiplica aí na menos T, tá? Porque T sobre Tau vai ficar só a menos T, certo? Então esse aqui é o meu IL de T, certo? Como eu falei, é a primeira coisa que a gente precisa calcular para achar o V0 que está sendo pedido no exercício. Agora eu vou redesenhar aquele circuito aqui embaixo, para vocês conseguirem enxergar melhor. Só para tirar aquele interruptor ali, né, do circuito. 6,1 aqui. Esse aqui é 3,1, e aqui está o V0 que eu quero descobrir. vou ter aqui esse indutor D4R e aqui estaria aquele outro resistor, né, de 2 ohms. tá, pessoal? Então agora nesse circuito aqui eu quero saber aquele V0, tá? Mas o que que eu tenho de informação nesse circuito? Eu tenho esse IL aqui, né, o IL de T é o que eu calculei ali em cima. Agora, pelo IL de T eu consigo determinar o meu V0. De que maneira? Eu consigo determinar essa tensão aqui, né, o meu VL de T e eu consigo determinar essa tensão aqui, ó. Isso aqui é duas vezes o IL de T. A queda de tensão nesse resistor, né, vai dar com essa polaridade aqui, positivo pra direita, negativo pra esquerda, né, então se eu fizer essa malha, eu tenho menos V0 de T mais o meu VL de T mais duas vezes o IL de T é igual a zero, né, quer dizer que o meu V0 de T ele vai ser igual a VL de T mais duas vezes o IL de T. Tá? Agora aqui, então, é por a... por o cálculo matemático, né. Primeiro eu vou determinar separado aqui o VL de T, né, é L vezes DIL de T sobre de T. Então, isso aqui vai dar quatro que multiplica, ali o IL é 0,8333, a derivada é zero, né, e fica vezes menos 0,8333 e na menos T. Isso aqui, quatro vezes, fica 3,333. vai dar menos 3,333 e na menos T. Agora eu já vou montar direto aqui no meu V0 de T, né, vai ficar menos 3,333 e na menos T mais duas vezes o IL, né, então é duas vezes 0,8333 e vai ficar 1,666 mais 1,666 e na menos T. Então, aqui eu faço o 3,333 negativo mais 1,666 vai ficar menos 1,666 vai ficar o V0 de T 1,666 menos 1,666 e na menos T. tá, pessoal? Então, vamos só ver ali se está batendo com o nosso gabarito, né, 1,666 vezes 1 menos E na menos T que é exatamente esse valor aqui. Tá, então, primeiramente aqui a gente obteve a corrente no indutor, né, e da corrente do indutor nesse circuito aqui, né, a gente calculou a tensão no indutor e a queda nesse resistor de 2 ohms e fazendo essa malha, então, da direita aqui, a gente encontra o que está sendo pedido no exercício, né, o nosso V0 de T.